A Rádio Coitê Livre, infelizmente, já está aí há praticamente 20 anos esperando essa autorização de funcionamento. Isso acontece por diversos motivos. Eles já estão no terceiro processo administrativo, porque é um processo muito burocrático, é um processo muito lento, é um processo de difícil acesso para a comunidade entender, para a comunidade poder participar. Mas, para além disso, acho que é muito importante ressaltar que a Rádio Coitê Livre conta com total apoio da comunidade de Conceição de Coitê. Tanto é que essa comunidade está há 20 anos apoiando a rádio, participando dessas atividades e esperando ansiosamente para que a rádio obtenha a outorga de funcionamento. Participe e contribua. Ajude a Rádio Coitê Livre a se regularizar e a fortalecer a comunicação comunitária. A Rádio Coitê Livre a se regularizar e a fortalecer a comunidade de Conceição de Coitê.